Vamos lá, muito bem, compartilhada, vou começar com um papo que eu estou encolhido aqui, pessoal muito bem, se aqui em Jundiaí, no interior de São Paulo, está frio e lá onde a Mais está em Mato Grosso, mas também está frio, muito provavelmente no sul, deve estar um congelamento total, então fiquem atentos que não ajuda a inflação, você aí na SLC, você na Agro 3, você na Agro Galaxy, todas as empresas do setor agrícola devem permanecer muito quentes, ainda literalmente quentes, enquanto o mundo aqui está um gelo, porque geada gera inflação, então as empresas que cultivam aí, milho, café, hortaliça, você da Camil também, então fiquem atentos, porque deve, com essa notícia, saiu agora, dia 18, às 4 da madruga, então crédito para a Juliana, que conseguiu postar esse portal aqui na UOL às 4 da matina, geada, pessoal, geada gera inflação, isso deve representar um bom movimento aí para as empresas do setor agro da B3, tá certo? Indo para a commodities rapidinho para vocês, hoje, pessoal, petróleo, ontem, durante o pregão, mais para a parte da tarde, saiu que o Biden tinha dado uma guinada e iria aliviar as sanções, tanto de Cuba com Venezuela, mas principalmente Venezuela, então não vai ser novidade se durante essa semana aqui sair uma fotinha, ou alguém viajar lá para Venezuela, ou para Nova York, para Washington, para tentar sancionar algum tipo de acordo comercial, petróleo, pessoal, lembrando que a Venezuela tem muito mais petróleo do que os Emirados Árabes, por exemplo, então lá pode ser a saída para esse barril abaixo dos 100 dólares, que o Roberto vai agradecer e que os Estados Unidos, para o verão, então, vão agradecer muito. Lembrando que nos Estados Unidos, no final do ano, tem eleição, tá? E o Biden está com a corda no pescoço, saída desastrosa do Afeganistão e agora, com toda essa guerra acontecendo entre Ucrânia e Rússia, nada está ajudando mais inflação. Então, em alguns dos pontos, ele vai querer sair-se bem, pelo menos até outubro, novembro, e um deles pode ser a inflação via um acordo aí de paz, entre aspas, mas vai ser comercial, principalmente com Venezuela. Então, fiquem atentos, o petróleo passa de um ativo que tem um problema de oferta para, de repente, não ter mais esse problema de oferta com a Venezuela entrando aí no mercado, entre aspas, legal, internacional. Bem importante ficar acompanhando. Então, muita volatilidade pode acontecer no petróleo. Por hora, pessoal, é só especulação, tá certo? Mas isso pode acontecer ou essa semana ou nas próximas. Não creio que o Tio Sam vai ver com bons olhos ou vai deixar esse petróleo bater 124 dólares. Hoje está 113. Ontem, só com o artigo, deu uma balançada, mas hoje acorda comprador de novo. Então, as empresas do setor IMAT, principalmente do setor de petróleo, continuam fortes, só que o risco aumenta bastante, pessoal, porque os Estados Unidos estão se mexendo para trazer algum novo produtor. Se o Irã não deu certo, a Venezuela está mais perto ali, pode ser a grande beneficiada desse momento para tentar deflacionar o barril de petróleo. Vamos ficar atentos. Hoje, as ações devem acordar, Petrobras e companhia devem acordar 0 a 0, tá certo? 0 a 0 deve ser ali o movimento, porque o petróleo, apesar de ter caído ontem, depois dessa possibilidade, já volta a ter a variação de alta. O minério de ferro é o oposto. Então, a China não está conseguindo mais na lábia convencer o mercado que eles vão conseguir crescer. O JP Morgan já colocou a revisão de crescimento para baixo, chinesa. Então, isso já coloca o minério de ferro com queda. Essas duas faixinhas amarelas para o ano, pessoal, assim como 5 e 10 para o mês no dólar é para mim. Para o ano, o minério de ferro era os 128 dólares, 118. E aí, China veio para uma política expansionista, colocando todo mundo aí de calça curta e ainda começou a falar que vai estimular o mercado, vai estimular principalmente o mercado imobiliário com força estatal. Pois bem, só na lábia não conseguiu sustentar esse minério aos 170, tampouco aos 152 e com os lockdowns viemos para 130 e cai hoje. Então, se o petróleo pode ficar perigoso devido a um novo entrante, o minério já está perigoso. É um call especificamente de dividendos no setor de minério de ferro. A gente vem falando aqui para vocês, o pessoal deve ficar bem lateral, bem caranguejo, está entre 118 e 128 dólares. Se China, algum dado de alta rotação de construção de casas ou vendas de imóveis vira abaixo do esperado, pessoal, esse cara aqui pode fatalmente perder os 100 dólares, porque não tem problema de oferta aqui. Todo mundo está produzindo para Chuchu, Vale, Austrália, estão produzindo bastante. Se China não consumir essa produção, vai ficar estagnado e aí mais oferta já tem com a mesma demanda ou demanda ainda menor, o preço esvazia, a lei de oferta e demanda. Então, tomem só cuidado. Petróleo ainda com um call de crescimento e dividendos, já o minério de ferro puramente dividendos, na minha opinião. Curva de juros nossa, hoje, com a fala do Fed ontem, eu vou mostrar o gráfico do mini índice, assim que o Powell começou a entrevista, que se não me engano foi às três horas, tivemos aí uma queda acima do esperado no índice e uma alta mentirosa no dólar. Enfim, mas acontecem essas especulações, pessoal, e a nossa curva de juros está quietinha. Vai ficar, na minha opinião, a longa vai ficar entre 12,32, 12,40 e 12. Isso para vencimento em 2028. Essa curva aqui, pessoal, é bonança para a nossa bolsa e a gente repete março, a gente está na mesma situação de março, como se fosse o VIX acima de 30, que nós trouxemos ontem para vocês. Aqui é curva de juros 2028 acima dos 12,12 e 20, 12,25. Vai depender de petróleo aqui, vai depender de governo tranquilo, embora as eleições sejam, talvez seja o que menos está fazendo preço hoje, e vai depender também de dólar. É importantíssimo que a gente não abra essa curva até a nossa próxima reunião, porque senão o mercado vai começar a cobrar do Roberto do Campos, ponto 75, e ele nem quer ir nos ponto 50. Para ele, já parava agora. Então, da curva curta, vamos para a longa. Se ela fechar abaixo dos 12, pessoal, a gente entra naquele mode, aquele modo março. Vocês lembram muito bem que tudo subiu, inclusive Traders Club, Cash, todas as small caps, porque curva de juros fechando para longo prazo, o pessoal da Faria Lima consegue fazer conta. E aí, as small caps, as empresas de atividade doméstica, voam. Então, é importante, estamos aqui em um momento de decisão. Aconteceu que eu ia falar. Desculpa te cortar, isso que eu ia falar. É terrível esse gráfico aí. Porque, cara, ô louco, pelo pouco que negócio de ficar vendo gráficozinho aí. Ô louco, olha aí, para romper e ir buscar aquele patamar vermelhinho, basta acontecer alguma coisa ruim, que é uma sequência de coisa ruim que está acontecendo. Tem que inverter logo esse trem para baixo aí, porque senão fica esquisito. É o reteste, o terceiro. Ai, que coisa ruim, você me deu uma zia aqui hoje, forte. É isso. No Rally Natalino, a gente ficou ali um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez dias até fechar a curva. E aí, tudo subiu. Naquele momento, commodities, bancos e utilidade pública. Small caps ainda não subiram naquele momento. Já em março, nós ficamos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez dias também de novo. E agora, antes de fechar, para dar aquela bonança maravilhosa, agora tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Hoje é o décimo dia. Então, quem gosta de quantia aí, robozada, sei lá. Pois bem, tomara que feche. Tem alguns ingredientes, a não ser o petróleo, por hora. Se de repente entrar um entrante, pessoal, nossa, o Roberto Campos vai ficar tão feliz. Deve ter ali uma ligação direta, um telefone vermelho ali, literalmente vermelho, né, com a Venezuela e o Brasil. Quem sabe, aí entra um novo entrante no petróleo. O petróleo vem para 100, pessoal, 105 que seja. Eu acho que a nossa curva vai aliviar, tá? Porque o dólar já está indo para o seu lugar. Então, se dólar está indo para o seu lugar, para baixo, commodities para baixo e dólar para baixo, pessoal, é um efeito deflacionário, que a May pode até comentar, enorme para nós aqui. Seria o principal combustível e o câmbio, que é o segundo principal ali. Pum, nós não vamos ter pressão nenhuma para a reunião de junho. E aí, a ata de junho sendo dove, pessoal, aquela ata falando assim, ó, pessoal, chega, não vou mais subir. Putz, é rojão na Faria Lima, porque finalmente a gente vai poder treinar por um tempo maior as empresas de atividade doméstica. Por hora, é aquela tensão e hoje a curva abre, tá? Então, o Gui acho que chutou certo. Chutou não. O Gui trouxe um cenário, né? Certo. Acho que é bolsa para baixo e dólar para baixo, bem devagarzinho, bem lento, mas é para baixo ambos hoje, nessa expectativa que a gente está de condições macroeconômicas bacanas, tá? Indo para o dólar. Pessoal, hoje a mínima foi no ponto do relatório, Gui? 4,940 e meio. Faltou meio pontinho, paizão. Meio pontinho. Bom, continua. Continua ali, então. 49,40. 4,940. 4,956. 4,959, pessoal. Se trabalhar de cima para baixo, vai ser suporte. Então, nessa voltinha aqui, tomem cuidado. Suporte. O dólar para o mês, então, mantém os 5,110, mas ele está tão longe, pessoal, que eu adicionei aqui os 50,04,5, tá? Que é em relação a ontem, tá? E está aqui, incluso, já a fala do Powell. Então, mesmo o Powell sendo duro na entrevista, os compradores fizeram isso aqui, ó. Nada. Então, esse movimento de ontem, para mim, já é um bom alimento durante essa tendência de queda, para a gente dizer o seguinte, olha, a volatilidade de Powell, tá? Gerou 41,5 pontos, 0,84. Da mínima de hoje até a máxima, 32, 33 pontos. Logo, se subir aí mais 7 pontos, mais 8 pontos e meio, é cascada para baixo, na minha opinião. Por isso, eu elenquei ali o 4,994 e o 5,004,5, que provavelmente vai funcionar ali como uma resistência, tá? Papo que pode virar hoje a mesa, como você falou, da Eletrobras, se tiver alguma coisa ali de fiscal ou política envolvendo precificação de risco Brasil, pessoal, a gente pode ter o movimento do dólar, mas não está no radar, tá? Nenhuma PEC, nenhuma pedalada do governo. Então, o dólar continua para baixo em uma velocidade bem menor, tá? A gente está num momento ali de decisão, mas a decisão não foi tomada, tá? Curvas de juros todas esperando ali para um noticiário, positivo ou negativo, para superabrir ou supercair. A gente está ali no nosso 30 pontos do VIX, que a gente mostrou ontem, não fechamos abaixo dos 30 ainda, para soltar a rojão e dizer, beleza, agora é compra, com certeza. Para baixo, pessoal, se a gente invadir o 9,440, não deve ser cenário, principalmente pré-abertura do Dow às 10,5, eu só vou ter ponto no 4,905, 4,893, 4,872,5. Todos esses pontos vocês têm no relatório. Então, de novo, hoje, é só o 5,004,5 para o dólar. E acredito, pessoal, muito provavelmente, essa semana aqui vai ser uma lezeira danada, tá? E essa lezeira deve ser performada aqui por beijo 5, caipos 4,95, beijo 5 de novo, caipos 4,95. Acho que vai ter bastante decisão e informação nova hoje, principalmente geopoliticamente falando, é isso que eu estou esperando. Então, por hora, acho que o mercado está em stand-by, certo? EWZ, pessoal, esse aqui é o nosso Ibovespa, entre aspas, dolarizado. Ontem, ele queimou a largada, já abriu com gap. Então, vejam que a subida foi em linha reta, depois dos pontinhos de suporte natural, tem, então, o dólar para baixo e bolsa um pouquinho para baixo, realizando. Ninguém está comprando na segunda e guardando para a próxima segunda ou para o próximo mês. Todo mundo é tático, tá? Como a gente, nós três aqui estamos falando, é um ano tático, que tem que saber navegar. E uma das navegações é simplesmente sair fora do mar. Então, compra, se anima ali, chega na sexta-feira, sai fora. Aconteceu muito disso entre novembro e dezembro e depois nós tivemos uma tendência direcional com bastante fluxo. Por hora, quando a gente olha para o fluxo, tá? Ele está diminuindo a venda, mas continua vendedor. Lembrem ontem que a gente trouxe aqui 12 bi de venda? Pois bem, com mais um dia de atualização. Lembrando que a B3 é um pouco tartaruga, né? Então, o dia 13 é o mais atualizado dela, tá? Estamos hoje no dia 18, certo? Mas esse fluxo que ontem era 12 bi 300, se não me engano, já subiu para 12 800, mas menor. Estava de 1 em 1 bi, tá? Subindo isso no mercado à vista, tá? O saldo do gringo no ano é de 47 bi, isso se a B3 não vier com uma nota aí dizendo que errou o cálculo, mas por hora entrou muito mais do que saiu, só é um momento tático. Então, ninguém está decidindo o call do trimestre. Foi muito posição janeiro a março, foi um call trimestral, pessoal, se a gente pegar outubro, novembro até março. Agora o call de commodities está em revisão, China não cresce mais o suficiente que o mercado pagou essas commodities para crescer, tá? E o conflito geopolítico está no preço. Então, o call de commodities entrou em revisão, Brasil entrou em revisão também. Vamos ver se a gente tem uma renovação desse call, seja com a continuação do conflito geopolítico, ou seja, com o mercado especulando que não vai vir novo entrante nenhum e o petróleo vai expurgar para cima. Acho que o minério não vai acompanhar, mas o petróleo e as commodities agrícolas, ou seja, boa parte da bolsa também, tá? E do fluxo para o Brasil vai acompanhar, pode ter mais um call, mais um solavanco, para cima, certo? Então, por hora, pessoal, o fluxo não entra, curva não abre nem fecha, é uma semana café com leite, né? Que se for quente, vai bem, né? Um café, um chocolate quente, melhor dizendo, vai bem. Bom, ontem... Que gráfico horrível, pai. Café com leite quente? Não, gráfico feio. Já dá para entender o que vai acontecer, isso é muito ruim. É, isso daqui, aqui foi a fala do Powell, pessoal, antes da fala do Powell, a gente estava soltando rojão aqui, porque tinha caído, se eu não me engano, aqueles 1.200 pontos, tá? O fluxo do índice é dividido em dois, enquanto o dólar, eu estou chutando aqui, que vai no máximo 41 pontos e meio, como foi a própria fala do Powell ontem. O índice é de 780, 730 pontos, um fluxo, se você aposta de uma maneira mais agressiva, se você é mais conservador, espera 1.200 pontos de queda que ele encontra a sua compra. De fato, encontrou nos 1.200, 1.300 pontos de queda ontem, mesmo com o gap, segurou ali, só que não conseguiu subir o suficiente para que a fala do Powell, que foi uma fala dura, que pressiona juros norte-americanos para cima, logo pressiona o nosso para cima, porque o nosso BC, uma das grandes atrações dele é ter o que a Mai entregou aqui para a gente de conteúdo na primeira visita dela, que nós temos o maior juros real do mundo. Então, o rentismo no Brasil, carry, trade, não tem concorrente ainda. Se o grande Banco Central americano começa a subir, a gente ganha um grande concorrente, que é o FED, que é a renda fixa americana. Então, é normal o índice cair. Hoje, pessoal, com a falta de notícias, e baixa tomada de decisão, baixo fluxo, fluxo é tudo. Então, dificilmente a gente vai ter grandes movimentos. A gente está à espera de uma notícia, não dá para saber qual a principal notícia é, se é um petróleo voando ou se é o mesmo arrefecendo, se é China falando mais alguma coisa para aquecer a economia ou não. Mas vejo que dólar para baixo, devagarzinho, índice também, o principal ponto do índice vocês têm no relatório, 108.235, 108.465 é o primeiro e seria o principal para hoje. Para cima, pessoal, alguns pontinhos novos aqui, fracos, 110.550, 110.690. Depois, aqueles que vocês têm, aí é alvo para a semana, alvo para o mês aí, 111.250, 111.725. Tchertugui, olha, eu paro por aqui. Falamos bastante, né? Mas eu paro por aqui um dia morno. Na verdade, eu vou dar meus pitacos, para mim, esse 108 vai testar, não está com cara, está feio e aí aquele movimento para depois ir para a lua, também te faço um churrasco no 111.250, que já estava indo para lá, mas a gente sempre tem essas entraves no meio do caminho, vamos ver se até o sextou a gente tem esse movimento. A única coisa que pediram aqui, Bruno, Rap Vida, HAPV3, foi uma das maiores, foi a maior baixa da data de ontem, parece que o gráfico é bem esquisito, só para... Nossa, esquisito. Então é só para a galera entender. Belisco, a gente vai numa abertura por ser maiores baixas, né? Então aqueles poucos centavos que valem muito dinheiro. Só que o que acontece com o Rap Vida, o povo pode acreditar ali num fundo já mais bem desenhado, o volume do leilão dela está muito insano, está forte. Bom. É que ela aprovou a política de recompra, acabou de sair a notícia. Desculpa interromper, mas rápido. Homem, que isso, hein? Vou tocar um sino para você. Agora você acertou. Ela aprovou a política de recompra, é bom, pô. Isso é muito bom. É bom. É bom. Bom, Gui, essa notícia é boa, assim como a Vale também recentemente finalizou a sua recompra, ajudou a não ter uma derrocada igual a do Minério. Então é muito bom, gera valor. Não sou fã da Rap Vida, então vou falar que com pesar, eu acho que... Eu acho que não, o único suporte que eu tenho, Gui, é 5,25. Com recompra ou não. Eu sei que vocês vão beliscar, isso não... Para belisco, pessoal, pouco importa. Tá certo? Hoje, durante o leilão, pode ter ali de 3 a 10 centavos que vocês beliscam aí para a abertura. Mas eu gostaria e esperaria mais um realzinho e 25 aí de queda. Ela fechou ontem a 6,52. Então 5,25. Só conferir se... Eu estou certo aqui. Estou. 5,25 seria o alvo dessa queda aí. E aí já era oportunidade. 5,25 com certeza é uma oportunidade. Eu fui lá para 2018, lá para a greve dos caminhoneiros. Então estou pegando aqui um primeiro pivô da greve dos caminhoneiros e também preço de IPO. Ela começou as negociações nessa faixa de preço de 5,25. E eu entro naquele mesmo setup da LocalWeb, da AERIS. Empresas voltam para o IPO, pessoal, para preço de IPO. Não é porque Bruno é bom ou ruim ou análise técnica funciona ou não. É simplesmente porque tem muito volume. Tem muita grana ancorada ali. Então preço de IPO para belisco é formidável. E também para reversão, para grandes pullbacks. São bons. Retrações de alta. Mas, enfim, a rap vida gráfica horrível. 5,25, Gui, nada mais e nada menos. Sensacional, Brunão. O pessoal também estava pedindo o Bradesco. O Bradesco tem bastante vídeo a respeito. É a minha maior posição hoje em Bolsa de Valores. Renda variável varia. E aí a gente replica a análise de Bradescão da Massa aqui no Station. Por quê, pessoal? Eu vou agradecer imensamente você, Maiana Almeida. É um enorme prazer. Eu ainda vou te ver aqui mais vezes, semanalmente. Imagina, Brunão. Pelo menos uma vez na semana. É sensacional para que a gente possa trazer mais respeito de política monetária. Brunão, mais uma vez, obrigado aí pela super aula. 4,940 foi meio ponto para a gente mitar. Agora a gente vai exercer a nossa atividade frente ao Dauinho. E eu vou diretamente para a ATC Rádio para poder complementar a todos os demais ouvintes a respeito do mercado de futuros. Bom pregão para todo mundo. Para quem quiser achar a Maia nas redes sociais, no Instagram, arroba Maiana Almeida. No LinkedIn, mesma coisa. Vai lá dar um alô para ela. A Maia com uma experiência gigantesca, principalmente nesse movimento de renda fixa. E eu e Brunão, vamos para o game firme e forte. Amanhã às 9 horas, com 15 minutos, horário de Brasília. Estamos aqui. E finalizaremos, talvez, um pouco mais cedo amanhã, para que vocês possam estar acompanhando a fala oficialmente do ministro da Economia, Paulo Guedes, que vai estar amanhã no prédio, falando sobre o atual cenário que ele tem de expectativa para esse fluxo das cenas dos próximos capítulos. Beijo para todos. Se quiserem complementar algo, sucesso. Se não, estamos juntos. Até mais para todo mundo. Até mais. Só complementar, pessoal, rapidão. Hoje e amanhã, estoque de petróleo, nos Estados Unidos eu não falei, é importantíssimo para a semana acompanhar os estoques do tio Sam, do petróleo. Quem gosta de volatilidade, sai por volta da hora do almoço. Então, hoje e amanhã, estoque de petróleo norte-americano, pode fazer bastante preço em uma das principais variáveis, que é o petróleo. Sensacional. Vamos acompanhar e a gente se fala no mural. Valeu, gente. Até mais. Valeu. Tchau.